Hoje vamos falar sobre a saúde do maior órgão do corpo humano, a pele, que exige atenção em todas as estações do ano. Sim, agora no inverno também, e muita atenção. Vamos saber qual a importância de higienizar, hidratar, usar filtro solar e tantos outros cuidados. Nossa saúde está começando. Fique com a gente. Nós vamos receber virtualmente aqui no estúdio da Nossa Saúde a doutora Mariana Barbato, dermatologista, doutora em dermatologia. Doutora Mariana, um prazer lhe receber aqui na Nossa Saúde. Seja bem-vinda. Prazer. Vamos começar então explicando, porque a pele é considerada o maior órgão do corpo humano. Qual é a função e a importância dela para o nosso corpo? Então, a pele é muito importante primeiro porque ela é a barreira que protege o nosso organismo, nosso corpo contra invasão de bactérias, vírus. Então, ela faz essa função de proteção. E aí vem também a questão que a pele envolve todos os órgãos, todas as camadas, toda a parte externa do corpo. E eu tenho que estar sempre com uma barreira cutânea íntegra para não ter realmente fissuras, para não ter infecções, para não ter uma descamação excessiva. Então, a pele é a nossa principal barreira de proteção. Acho que essa é a principal função. Além de outras, claro, como o tato, né? Pela pele que a gente tem as sensações. A gente tem também a parte, a questão da estética, que a pele, né? A gente diz que a pele tem muito a ver com as emoções. Então, acho que a pele, além da função barreira e de saúde, também a função estética está muito associada à pele. Certamente. E por isso tudo a gente precisa cuidar e com muita atenção, né? E aí, no verão, a nossa pele está bastante à mostra. Então, a gente tende a cuidar mais, né? Para estar mais bonita, para estar com a pele mais saudável. Porém, os cuidados com esse nosso órgão devem ser em todas as estações do ano, não é mesmo, doutora? Com certeza. No inverno, a pele, ela sofre bastante. Então, geralmente os banhos são mais quentes, né? O próprio frio, a gente tem muito ressecamento dessa pele e o cuidado, como a gente estava conversando que no verão fica mais exposta, as pessoas estão mais preocupadas. Então, o cuidado é mais intenso no verão. Mas no inverno, a gente deveria ainda aumentar esses cuidados. Então, evitar banhos muito quentes, muito longos, né? Ter banhos mais rápidos, evitar o uso de sabonete, esponja, que tirem demais a proteção da pele, até para ela não perder essa função de barreira, né? Que ela tem de proteção. Está hidratando sempre essa pele. Além da hidratação, também outra coisa que a gente pode estar ingerindo bastante líquido, ao invés só do protetor solar, só do creme hidratante. Então, a ingestão de líquido é importante para a pele. E, geralmente, no inverno é um pouco esquecido mesmo, né? A gente não tem tanta vontade de ingerir líquido, a gente tem mais preguiça de passar o protetor, o creme, e aí a pele acaba sendo muito prejudicada. Eu quero detalhar um pouquinho mais esses cuidados. A começar pelo banho, né? Você falou aí que a gente realmente toma um banho, normalmente, mais quente. E aí, que impactos que essa água quente ela tem na pele? O que ela pode provocar? Então, a água quente, ela retira demais a proteção. A gente tem uma barreira na superfície da pele, que é uma barreira de gordura, que é o normal. A gente tem que ter essa barreira que ela faz a proteção da pele. Tanto que pacientes com mais alérgicos ou que têm dermatitis, tem essa barreira, geralmente, não está íntegra e aí a gente tem mais escamação, coceira. Então, quando eu uso água quente, eu tiro muito essa barreira de gordura de proteção, que é importante até para manter o equilíbrio da pele. E aí eu vou ter mais ressecamento, mais coceira. No primeiro momento, eu tenho a sensação que a pele está seca e depois eu posso ter até um rebote de oleosidade, que é como se eu lavo o rosto ou o cabelo com água bem quente. Ele resseca e o meu organismo entende que eu preciso produzir mais óleo. Aí eu vou ter piora daquela caspa, da dermatitis seborreca, da descamação e, ao mesmo tempo, da descamação cutânea. Então, o banho tem que ser morno, tem que ser rápido, principalmente para quem é mais alérgico ou que sofre já com as dermatitis. Então, no inverno, esse cuidado, eu acho que é super importante. E na hora de escolher um sabonete para o banho? Os sabonetes, na maioria deles, eles vão agredir essa barreira cutânea. Então, a gente tem que optar, o sabonete, eu sempre digo assim, ele é muito importante em áreas como axila, região genital nos pés, mas no resto do corpo, se a gente puder evitar ou usar um sabonete que esses que a gente chama hoje de sindete, que não fazem, não tem espuma, que eles não agridem tanto, muito melhor. Principalmente nas crianças, se a gente puder evitar aquela esponja, né? Que dá aquela sensação de limpeza, de fazer muita espuma, de friccionar a pele, é muito melhor e vai manter essa barreira da pele muito mais íntegra. Então, o sabonete é para ser usado em áreas que mais precisam e, de preferência, aqueles mais neutros, que não são tão cheirosos à base de glicerina, ou esses sindetes que não fazem tanta espuma e não removem tanto essa barreira de proteção. Sim. Com relação à hidratação, a gente costuma dar muita atenção aí para a pele do rosto, né? Que fica justamente mais exposta, mas a gente precisa também hidratar a pele do corpo inteiro, é isso? E como é que deve ser feita essa hidratação? A hidratação da pele, o melhor horário para a gente estar hidratando essa pele é pós-banho, né? Que a gente está com os poros mais abertos, onde a gente vai absorver melhor esse hidratante. É claro que a gente vê que tem pessoas que não têm paciência, homens com pelo, então a gente hoje tem uma gama de produtos hidratantes mais fluidos, hidratantes que absorvem rapidamente, hidratantes em espuma, então tem para todos os tipos e mesmo quem não se adapta com o hidratante pós-banho, tem a opção também do óleo de banho, que não é igual ao hidratante em creme, mas ele é usado durante o banho até como sabonete, alguns têm uma essência e aí eu consigo ter um pouco de hidratação nessa pele. A pele pode ser hidratada até úmida, que ele capta o hidratante, então não tem muita desculpa de não usar o hidratante, então se eu não vou usar o hidratante, eu posso usar o óleo de banho ou posso, mesmo com a pele úmida, usar um hidratante que logo já absorve, eu posso colocar a roupa logo em seguida que eu vou estar bem hidratada, então acho que vale a pena realmente investir num bom hidratante nesse inverno. E o rosto, ele deve ser limpo com um sabonete especificamente para essa área quantas vezes ao dia e depois dessa limpeza com o sabonete, não sei o que você vai indicar, vai recomendar, depois quais são os próximos passos? O sabonete, ele tem que ser específico para o rosto, quando a gente vai fazer a limpeza do rosto, muita gente gosta de fazer vários passos na rotina de cuidados e aí acabar prejudicando um pouco essa pele e ressecando demais. Então, assim, sabonete é para ser usado, mesmo os próprios, para a face, duas vezes no dia, então de manhã e à noite. O paciente limpa a pele e pode passar em seguida pela manhã uma vitamina, um hidratante e o protetor solar seria o último do cuidado da manhã, que o protetor ele faz a barreira de proteção, então sempre o legal é o protetor ser o último. Em cima do protetor, só a maquiagem, né? Então, sempre o protetor é o último da rotina. À noite, vai lavar o rosto, passar um hidratante específico, seja uma antidade, seja só uma hidratação, mesmo pacientes com acne, muitas vezes no inverno precisam de hidratação, então não é porque a pele é oleosa que não vai precisar nunca de hidratação. Existem hidratantes específicos até para pele com acne, então essa rotina de lavar o rosto duas vezes e depois passar o hidratante, eu acho bem interessante para qualquer tipo de pele. E agora no inverno, o filtro solar ele deve ser reposto de quantas em quantas horas? O filtro solar ele deve ser usado o ano inteiro, né? Então não tem desculpa de se usar o filtro só no verão, porque a radiação ultravioleta ela é constante o ano todo, então a sensação do calor, o sol, que é maior no verão. Só que nós precisamos prevenir de mancha, envelhecimento precoce, câncer de pele, que mesmo nos dias mais frios a gente pode ter a radiação super alta e dá aquela falsa impressão que o sol não está prejudicando e muito pelo contrário. Então o protetor no inverno tem que ser usado assim como no verão, aplica pela manhã, depois da rotina da manhã de lavar o rosto, passar o hidratante e depois se for ficar exposto a fazer exercício ao ar livre, aplicar a cada três horas, no mínimo um fator 30. Então a mesma indicação do verão também é feita no inverno do uso de protetor de três em três horas. Mesmo em dias nublados, não é? Mesmo em dias nublados, dias frios, então a radiação é constante o ano inteiro. Com relação às doenças, quais são as mais comuns nessa época do ano, as doenças de pele? No inverno a gente acaba tendo muito mais consultas e procura pacientes com dermatite atópica, então com alergias que tem coceira, descamação no corpo, principalmente as crianças sofrem muito no inverno porque a pele fica mais seca, os bens são mais quentes e acabam tendo muito mais crises de dermatite. Alergias, então dermatite de contato por a pele estar mais seca, sem aquela barreira de proteção da gordura que a gente falou no início, ela também, mesmo quem nunca teve dermatite, às vezes quando está com a pele mais seca e sensível, ali quando a gente usou muito álcool gel, a pele começou a ficar mais sensível e aí produtos que às vezes a pessoa não tinha nem alergia começam a desencadear reações alérgicas, então o contato com produtos também é uma queixa bem frequente no inverno, dermatite de contato. A psoríase, que é aquela descamação joelho, cotovelo, até atrás do couro cabeludo, também exacerbam as lesões dos pacientes com psoríase no período do inverno, tanto que no verão eles tendem a melhorar, o sol até faz bem para esse tipo de lesão. Então, psoríase e dermatite, o inverno realmente é onde a gente tem mais as crises, que tem que hidratar mais a pele, tem que intensificar os cuidados com esse paciente de medicações, porque realmente, ainda mais no inverno mais rigoroso, o paciente tende a ter mais crises e sofrer mais com as suas dermatites. E aí quais são os principais sinais de alerta de que alguma coisa não está certa e de que é o momento, então, de procurar uma orientação médica? Nesse inverno, então, alguns sinais de alerta, né, seriam as descamações e coceira no couro cabeludo, que a gente vê que é a caspa, a dermatite seborreica, que é muito frequente. Pacientes que começam a ter coceira, né, e aí descamar a pele, ter fissuras na pele, cortes na pele é sinal, então, que a barreira cutânea não está íntegra. E aí é interessante procurar um dermatologista para ver o hidratante de escolha, um tratamento de escolha, porque também não dá para ser um hidratante com muito cheiro, aquele que, né, o amigo utiliza, tem que ser realmente um hidratante específico que faça tratamento dessa pele, devolva essa barreira de proteção. Então, quanto antes o paciente procurar essa ajuda, melhor vai ser o resultado, né? Então, muitas vezes, apenas com essas orientações de cuidados no inverno, ele já consegue ter uma pele bonita, ter uma pele hidratada, mesmo no inverno. Porque, de repente, as pessoas pensam assim, ah, não é nada demais, é uma coceira, uma descamação, vou deixar, vou levar, vou passar qualquer creme e acaba empurrando. Esse problema pode se tornar um problema um pouco mais grave depois e mais difícil de tratar? Com certeza. Então, se eu não trato esse problema inicial, eu posso, né, espalhar e aí espalhar essas lesões de dermatite, espalhar e aí eu tenho que partir já para tratamentos orais, já para tratamentos um pouco, né, com mais efeitos colaterais. Então, quanto antes, às vezes só com tratamento tópico, só passando um creme, às vezes um creme específico, um hidratante, eu consigo já resolver o problema da coceira, da vermelhidão. Agora, começou a espalhar essa dermatite, eu deixei, não cuidei, a pele começou a ficar mais grossa e muitas vezes eu tenho que fazer algum tratamento oral, algum tratamento, né, um pouco mais agressivo. Então, vale a pena nos primeiros sinais de coceira, desidratação, já tentar recuperar essa pele que o resultado vai ser muito mais rápido, né, e com certeza vai ter essa pele muito mais bonita mais rapidamente, sem aquele aspecto de pele ressecada, desidratada, descamativa, que a gente vê com muita frequência. Voltando um pouquinho ali na questão do sol, né, porque a gente sabe que o sol em excesso faz mal em determinados momentos, agora, ele também é importante até para a vitamina D, né, qual sol que a gente deve tomar, por quanto tempo, para a gente obter essa vitamina? Então, essa é uma questão, assim, bem, muito perguntada para os dermatologistas e tem até, né, os reumatos, os ortopedistas, todo mundo tem um pouco, puxa um pouco para o seu lado. É polêmica. O que eu falo como dermatologista? A vitamina D é importantíssima, então o horário onde a gente capta melhor essa vitamina D é realmente o sol do meio-dia, né, onde a gente tem essa conversão da vitamina D. Então, um paciente com deficiência de vitamina D, que precisa se expor, pode ser por pouco tempo no sol, de preferência do meio-dia, que é aquele sol também que causa o câncer de pele, mas então eu peço, pelo menos as áreas mais sensíveis, como o rosto, pescoço, colo, devem estar protegidas. O sol deve ser, de repente, nos braços e pernas, em áreas que a pele é um pouco mais resistente, né, para a gente também não trocar a vitamina D por lesões pré-câncer de pele, ou câncer de pele no futuro. Pacientes que têm já histórico de câncer de pele, pele muito sensível, até a minha dica é suplementar essa vitamina D oral para a gente não correr risco de lá no futuro ter lesões e ter surpresas na pele desse paciente. É isso aí, doutora. A gente vai fazer agora um pequeno intervalo e na sequência a gente volta com muito mais informações para você. Não saia daí! Estamos de volta com o Nossa Saúde. A gente segue aqui o nosso bate-papo, hoje conversando com a doutora Mariana Barbato, dermatologista, sobre os cuidados com a pele, principalmente nessa época, nessa estação, a estação mais fria do ano, o inverno. Doutora, falando da Covid, com relação à questão de reflexos na pele, na queda de cabelo, a gente viu aí muitas consequências desse tipo. E aí eu queria saber o que você observou aí no seu dia a dia, no seu trabalho, no seu consultório. Muitas queixas desses problemas com pele, com cabelo? Com certeza. Pós-Covid, a gente viu crescimento de pacientes buscando tratamento para queda de cabelo. Então, a queda de cabelo, eu acho que foi a queixa principal, porque realmente quando o vírus ali se instala, a gente chama os fios que eles estão, eles têm fases de crescimento, anágena, fase de queda, telógena, que os fios de cabelo têm ciclos, eles viram todos telógenos, e a gente vai ter o que a gente chama de fluvio telógeno. Então, uma queda muito exacerbada, que ali depois de dois meses, três do Covid, o paciente começa a notar uma queda e realmente assusta. Então, teve casos bem graves de queda de cabelo, e aí, vindo no dermatologista, nós conseguimos contornar um pouco, pelo menos passar alguns tipos de loções, ou até tomar alguns suplementos e medicações para acelerar esse crescimento, para até não assustar tanto o paciente, até porque o cabelo demora muito para crescer de novo. Então, mesmo que o paciente não viesse, ele teria uma melhora. Mas com o tratamento dermatológico, a gente consegue acelerar esse processo de crescimento do cabelo. Outra queixa que eu vi muito, principalmente naquele período mais que estava todo mundo com muito medo do Covid, até pela situação de estresse, eu vi que foi herpes. Tanto o herpes labial, o herpes zóster, aquele que pega toda uma área, uma lateral do corpo, porque realmente muita gente ficou muito deprimido ou mesmo estressado com a situação da pandemia. E aí, a gente pegou muito mais casos do que o normal, e isso foi entre todos os colegas dermatologistas. Outra situação foi a exacerbação de dermatites que o paciente já tinha e com a Covid muitas vezes piora, assim como ele exacerba muitas vezes outras doenças. Algumas lesões cutâneas, tipo lesões mais vasculares, foram comuns, vasculites, até no próprio quadro do Covid, que muitas vezes nos fazia pensar no diagnóstico de Covid quando tinha lesões de pele, tipo purpúricas, a gente chama como se fossem lesõezinhas vasculares. Então, acho que aumentou em todas as especialidades, várias queixas, né? Que realmente com a Covid nos fez a gente ir muito atrás, de estudar bastante, porque realmente ele nos surpreendia, porque aparecia lesões dermatológicas em outros órgãos. Então, na dermatologia a gente pegou muitos pacientes que muitas vezes a gente fazia diagnóstico de Covid pela pele. E a maioria desses problemas, né, herpes, a queda de cabelo, são problemas que podem ser revertidos, demoram para ser revertidos? Como é que funciona tudo isso? O cabelo, o tratamento para a queda de cabelo é no mínimo uns 3 meses, né? Então, assim, esse efluvio telógeno pós-Covid, essa queda, geralmente ela vai durar de 3 a 6 meses e com tratamento dermatológico a gente consegue em 3 meses já o paciente já dar uma estacionada nessa queda e voltar a ver fios novos. A pele já é um pouco mais rápida. Agora, o herpes, assim, quanto antes a gente inicia o tratamento, principalmente esse herpes zóster, que é do estresse, melhor, porque o grande risco dessas lesões de herpes não é nem as lesões dermatológicas em si, mas ele afeta realmente o nervo. E aí o paciente pode melhorar das lesões de pele, e se a gente não entra com tratamento já mais agressivo, oral, anti-herpético, corticoide já no início, o paciente pode persistir com o que a gente chama de neurologia pós-herpética, que é a dor naquele local, uma dor lancinante, muitas vezes, assim, aguda, enfisgada, muito tempo depois da lesão. Então, isso é interessante a gente tratar o quanto antes essas lesões de herpes. E as outras lesões que aparecem, geralmente, elas melhoram depois da COVID, essas lesões mais vasculares. Só que eu acho que a gente tem que cuidar também, porque realmente, às vezes, ficam sequelas, né? Tanto estéticas quanto vasculares. Então, é importante no aparecimento de lesões dessas suspeitas sempre procurar o dermatologista, até para biopsiar uma lesão, para ver se pode ter a ver com alguma doença sistêmica, se pode ser COVID, ou se é alguma coisa paralela, às vezes, pós-vacina, a gente teve algumas lesões também. Então, é tudo muito novo, mas, assim, a gente aprendeu muito nesse período de pandemia e viu que a pele, às vezes, é um órgão que é mais fácil a gente visualizar e poder diagnosticar algumas coisas internas, já só pela visualização da pele, né? Então, o dermatologista teve essa função importante aí durante a pandemia. Certamente. Inclusive, a Sociedade Brasileira de Dermatologia lançou um guia alertando as pessoas sobre esses problemas de pele, queda de cabelo provocados pela COVID-19. E a nossa equipe preparou, então, uma reportagem trazendo aí os principais pontos desse guia. Dá só uma olhada. O guia ajuda a população a entender de forma didática e simplificada como o vírus causador da pandemia pode deixar sinais evidentes na pele, cabelo e unhas. Conforme a publicação, estima-se que 6 a cada 100 pessoas com COVID-19 apresentam alguma manifestação cutânea. Esse guia foi uma solicitação da Sociedade Brasileira de Dermatologia, vendo a demanda dos próprios dermatologistas que, em seus consultórios, viam casos de COVID associados a... casos de lesões cutâneas associadas à COVID e percebiam que os pacientes não correlacionavam uma coisa com a outra, né? Então, tinham COVID e uma lesão na pele e não faziam essa conexão. Então, percebendo essa demanda da população, a sociedade resolveu desenvolver esse guia. E eu sou da Universidade Federal de São Paulo, da Unifesp, Escola Paulista de Medicina, e lá a gente tem estudado esse tema desde a pandemia. Então, eles nos procuraram para escrever esse material, mas principalmente de auxílio à população, pensando na população. A médica conta que a queda de cabelo é o sintoma mais relatado por pacientes e virou assunto dentro e fora dos consultórios. Mas é preciso estar atento a outras manifestações. Além dessa queda do cabelo, existem lesões que costumam acontecer no curso da COVID-19. Então, enquanto você ainda está com os sintomas, esses sintomas podem se manifestar também na pele. Nesse cenário, a manifestação mais importante é o que a gente chama de racha, ou um vermelhão na pele, em semelhança a outras viroses, como sarampo e dengue, por exemplo, que também dão esse vermelhão na pele. Geralmente, é uma lesão difusa, acomete o corpo todo. Nos primeiros dias dos sintomas, o paciente começa a ter tosse, começa a ter falta de ar, febre, e aí tem aquele vermelhão na pele. Costuma também durar enquanto durou os sintomas, geralmente não requer nenhum tratamento específico. E um outro quadro que é um pouco semelhante, que também se associa à COVID, são os quadros de urticária. Urticária são aqueles vergonhos vermelhos na pele que coçam muito. Então, pessoas que têm COVID-19, elas podem ter também no curso da doença quadros de urticária. E aí, geralmente, os quadros de urticária, como são muito sintomáticos, incomodam muito, coçam muito, a gente precisa tratar com antialérgicos, antihistamínicos, para dar mais conforto para o paciente nessa fase. O guia apresenta ainda outras manifestações cutâneas e recomenda que as pessoas procurem um especialista no caso de alterações na pele. O profissional pode auxiliar no reconhecimento e verificar se as lesões fazem parte ou não de uma manifestação de COVID. A publicação pode ser acessada de forma gratuita no site da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Pode ser baixado, pode ser mandado por WhatsApp, nos grupos de amigos, familiares, à disposição de todos. Doutora, a gente viu aí esse guia lançado pela Sociedade Brasileira de Dermatologia. É um guia bastante importante, não é? Não, é super importante e está de uma forma bem clara justamente para o uso da população. A Sociedade de Dermatologia sempre se preocupa em passar esses alertas para a população. Eu acho que foi super bem-vindo, que com isso a gente consegue abranger o maior número de pessoas para realmente se preocupar com a pele, olhar suas lesões, pensar se pode ter sido COVID ou não e procurar logo o seu médico dermatologista para realmente resolver o mais precocemente o seu problema. Quanto mais rápido as pessoas procurarem uma ajuda médica, mais fácil e mais rápido é o tratamento, né? Agora, mudando um pouco de assunto, quais são os maiores inimigos da pele? A gente já falou de alguns lá no primeiro bloco, mas eu queria que você falasse de uma forma geral aí. Então, os maiores inimigos, eu acho, né? Sem dúvida, o primeiro que a gente se preocupa muito e fala é o sol. E agora, no inverno, vem água quente, né? A falta de líquido, da ingestão de líquido, que eu acho que é super importante, né? O de dentro para fora. Os produtos com muito cheiro, produtos muito abrasivos, tipo usar demais o sabonete, usar muitos produtos muito cheirosos diretamente na pele. Uma dica é usar sempre nas roupas, que é melhor, mesmo os perfumes. Eu acho que são basicamente esses. Eu acho que é sol, o frio em excesso também pode ressecar, ou água quente, e os produtos tópicos usados em exagero, geralmente com muito cheiro, ou muito agressivos, muito abrasivos. Esfoliantes são indicados? Os esfoliantes, eles são indicados para uma pele realmente mais grossa, mais irregular, mas uma vez na semana apenas, né? O esfoliante não é para ser usado todos os dias. Então, esse é um erro que eu vejo com bastante frequência. Se usar muito tônico, com álcool, esfoliante, eu removo a proteção dessa pele e meu organismo entende que eu tenho que produzir mais óleo. Então, o esfoliante é para ser usado uma vez na semana, ou com indicação médica, duas ou três no máximo. Essa época de inverno também é bastante propensa para a gente fazer os tratamentos estéticos, né? Quais são os mais recomendados nessa época do ano? Então, no inverno, a gente tem essa opção de dar uma renovada na pele, de fazer um tratamento, né? Um pouquinho mais agressivo, onde a gente vê os melhores resultados. Por exemplo, peelings, que a gente muitas vezes vai fazendo tratamento em casa, não tem um resultado tão rápido quanto um peeling, quanto um laser. E aí, no verão, a pele fica muito sensível, a gente tem muito medo de mancha, de depois ainda dar um rebote de manchas. Então, no inverno, é o período mais propício. Então, para peelings, lasers, é a época correta. Então, a gente pode agredir um pouquinho mais, pode dar uma descamada nessa pele, que a gente vai ter mais segurança e que o resultado vai ser muito positivo para o paciente. O que tem de novidade aí, né? Equipamentos, produtos, procedimentos tecnológicos aí, avançados, para que as pessoas possam, então, ajudar a rejuvenescer a pele? Então, novidades, a gente tem muitas, né? As mais variadas, mas eu daria, assim, destaque maior para as tecnologias. Então, a gente tem aí lasers que a gente faz as quatro dimensões da pele, trabalha a superfície, trabalha a colágeno, trabalha a parte mais interna, então, age na derme, na epiderme, no subcutâneo, ultrassons macro e micro focado para dar aquela grudadinha na pele. Existem produtos, né? Tanto para preencher linhas, quanto para relaxar a musculatura, musculatura melhorando rugas, a toxina botulínica, os preenchedores, e aí, bem em altos, bioestimuladores de colágeno, que estão aí para a gente fazer uma poupança de colágeno para quem quer envelhecer bem, evitar aquele derretimento, né? Tão temido. Então, a gente vai manter a estrutura da pele de uma forma natural, estimulando o colágeno da própria paciente. Então, tem vários aí bioestimuladores, e a associação de tecnologia com injetáveis, a gente tem um resultado muito natural, acho que prevenindo até lá na frente a necessidade de uma cirurgia, de uma coisa mais invasiva. Então, com procedimentos hoje dermatológicos minimamente invasivos, a gente consegue realmente manter a juventude, fazer o paciente envelhecer bem para a idade, manter sua autoestima, que realmente vai atraindo muita gente, porque é uma coisa muito mais fácil que antigamente, e a gente vê resultados sensacionais, se a paciente entende que isso é um tratamento e pode realmente, aos pouquinhos, ir fazendo com que sua pele fique mais firme, tenha visto, com aquela aparência de pele tratada, bonita e saudável. A partir de que idade é indicado esse cuidado um pouco mais intensivo com a pele? Então, não tem uma idade específica, mas eu sempre falo, a paciente começou a ver os primeiros vincos, o sinal de flacidez, de marcar as linhas, ela já tem indicação de fazer coisas leves, mas o quanto antes, mais precoce nós iniciamos esse tratamento, a gente consegue fazer tudo de uma forma natural e progressiva para evitar resultados artificiais ou insatisfatórios, então, o quanto antes essa paciente começa, melhor para o seu futuro. Então, a gente vai encarando isso como um tratamento realmente de pele e vai já nos primeiros sinais de envelhecimento, as primeiras linhas de expressão, vai tratando com pouca quantidade de produto e com resultado lá na frente muito mais natural. Para encerrar, a questão de exercícios físicos, uma boa alimentação, também ajudam bastante a gente a manter uma pele bonita e saudável, não é? Com certeza, então, a ingestão de bastante líquido, uma alimentação rica em vitaminas, hoje a gente vê muita suplementação, mas o principal, eu acho que aquilo que a gente come é o equilíbrio, então, a gente sabe que a pele, hoje até os probióticos que a gente usa também para melhorar a barreira intestinal, melhora a barreira cutânea, então o organismo ele é todo associado, eu não posso achar que eu estou tratando somente a pele, eu tenho que estar bem internamente para a minha pele estar bonita, estar com vício, que eu acho que a saúde reflete muito na pele, então a gente tem que estar saudável por dentro para ter uma pele bonita e realmente até a felicidade, eu acho que as emoções, tudo isso reflete na pele, então eu sou apaixonada por tratar da pele que eu acho que é muita coisa envolvida e a gente pode mostrar isso para o paciente aos poucos, então não é só o procedimento, não é só o creme, é o conjunto, então isso realmente me brilha o olho. Certamente, cuidado com a saúde física, saúde mental, tudo isso reflete na nossa pele, certamente. Doutora, muito obrigada por trazer tantos esclarecimentos, tantas informações importantes para os nossos telespectadores, sucesso, um bom trabalho para você, muito obrigada. Eu que agradeço, muito obrigada. E assim então a gente vai encerrando nossa saúde de hoje, a você obrigada pela audiência, a gente se vê num próximo programa. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho